A primeira coisa que o sistema, que é aquela empresa, que é aquele laboratório de genética, seja com qualquer função, tem que fazer é investir numa automatização do seu sistema, porque ele precisa ser reprodutível de forma linear, para ter dados limpos. A partir daí, eu começo a trabalhar na confecção de um sistema, de um software que vai avaliar o algoritmo daquilo que eu estou colocando. Aí sim é o algoritmo que vai resultar do treinamento da minha máquina, dessa máquina que eu estou alimentando. Aí é muito importante que a gente pôs ali o conceito nos slides atrás de Big Data. Quando eu coloco esse conceito, eu preciso efetivamente ter uma grande quantidade de dados. Eu não posso sequenciar 5 embriões, 12 embriões, 20 embriões, 150 embriões, 200 embriões no ano. Eu tenho que sequenciar 60 mil embriões no ano. Eu tenho que ter 100 mil resultados para somar, 200 mil resultados para somar. Senão eu ainda tenho uma faixa de erro muito grande. O sistema é verdadeiramente smart quando ele é homogêneo, quando ele não tem dúvida, quando ele já viu de tudo, quando ele já foi treinado para todas as situações. E aí então vem a necessidade de uma grande quantidade de resultado. Então também não é uma metodologia aplicável, factível para qualquer quantidade de dados. Precisa de um movimento, precisa de uma quantidade de dados suficiente para que isso seja efetivo. E aí o que a gente tem como resultado disso? Uma automatização também do laudo. Eu não tenho de novo um operador dependente na produção do laudo. A gente não descriou um conceito com relação a isso que a gente chama de all-in-one. Então não é que não existe revisões de pontos-chave de geneticistas experientes. Você precisa olhar para dizer se a máquina está cumprindo aquele processo. Só que você não tem que redatar nada, você não tem um erro de digitação, você não tem a questão de tirar da sua cabeça o que você está chamando. Porque a máquina te propõe o primeiro resultado que é avaliado depois pelo geneticista. Fazendo um resumo do que desenvolver uma tecnologia smart, do que aplicar a inteligência artificial na nossa experiência, na experiência da companhia para a qual eu trabalho, o que ele significou na nossa rotina diária. Na verdade, aumentou a qualidade do protocolo laboratorial, a eficácia do laboratório com relação aos resultados. Ele aumentou para a gente a criação desse algoritmo smart pro GTA. Ele melhorou a curaça e a consistência do nosso diagnóstico, conseguindo detectar alterações menores, os mosaicos, de forma mais confiante, de forma mais decisiva. Mostrou para a gente que, na verdade, o mosaicismo tem uma incidência muito menor do que a maioria dos trabalhos propõem. Efetivamente, testando isso com muitos embriões, a gente conseguiu ver que ele não era esse bicho de sete cabeças, não são 30% de embriões mosaicos, como proposto por outras experiências, por outros trabalhos e companhias. O clinical outcome, ou seja, a possibilidade de transferência de embriões mosaicos, ela está completamente relacionada. Eu consegui identificar, obviamente, quais são os cromossomos, mas também se ele é um low mosaico, um high mosaico, um alto grau. Eu consegui identificar com segurança de que aquele resultado, ele efetivamente, o que eu estou passando para o paciente, efetivamente é o que ele tem que levar em consideração na decisão da escolha daquele embrião ou não. E, obviamente, é uma coisa que a gente abre o LinkedIn ou abre alguns grupos de discussão de genética na Europa toda. Todo mundo tem batido muito nessa tecla. Eu, particularmente, agora como profissional, tenho bastante experiência nisso e a gente não nos tem investido bastante nisso porque não vai ter como, não tem como você analisar essa quantidade de resultados sem ter um aconselhamento genético, sem o paciente saber o que ele está propondo, o que ele vai começar a fazer e depois sem ele entender aquilo que ele recebeu de resultado. Então, o aconselhamento genético, no final disso, é a cereja desse bolo. A gente trabalha em automação, trabalha num resultado estándar dentro do laboratório, mas intelectualmente é insubstituível a capacidade dos geneticistas que consigam explicar isso para os casais e para os médicos que vão receber esses resultados. De nada adiantaria perfis super uniformes, esse resultado sem nenhuma variabilidade se a gente não conseguir transmitir isso de uma forma clara e deixar as pessoas seguras com relação a esse resultado para tomarem as suas decisões da forma mais esclarecida.